Salve, salve galera do Madruga, estamos aqui hoje para desvendar o mistério que muitos de vocês estão tendo com esses dichavadores. O pessoal está perguntando bastante sobre qual é a diferença do dichavador manivela e do dichavador comum. Estou aqui com o meu amigo Mauro e vou mostrar para vocês qual é a diferença dos dois. Beleza galera, há dúvidas mais sobre esse novo dichavador. Para quem não conhece, esse aqui é um dichavador manivela, mas ele é ideal para kif. Kif é aquele pozinho que sobra daquela nossa erva. Vamos fazer aqui uma comparação. A gente pegou um dichavador comum, tradicionalzão, um dichavador de coco. A gente vai fazer um teste aqui com os dois. Só primeiro, deixa eu mostrar aqui, esse novo dichavador, possui a telinha, aqui é onde pressiona, é retrátil, também tem a manivela. A parte de baixo é um compartimento, você pode tirar o compartimento e depois colocar a tampinha dele. Essa tampinha vem com uma pequena espátula. E também acompanha um funil. Esse funil, se você quiser dichavar e colocar direto num pote, é bem bacana. Então, a gente vai tentar fazer aqui um teste, teste comparativo. Então, para esse teste, a gente vai ter que utilizar tabaco comum, tabaco para cigarro. Mas o normal é utilizar. Não é o ideal para a gente fazer esse teste, mas comer o que a lei permite. Então, vamos lá. Mas ele foi feito para aquela erva mesmo. Eu deixei aqui pronto. Vamos dar uma dichavada nele agora. Já está bom. Ficará dichavada tradicional, sem muito mistério. Como o tabaco que a gente está utilizando, já é bem dichavado, ele só deu uma quebrada nos fios. Veio que quase já viram o próprio kifu aqui. Agora vamos mostrar o que esse tchamu da manivela faz. Deixou praticamente tudo em pó. Como se fosse um tempero, né? Como se fosse um tempero, né? Esse é o famoso kifu. Para que serve o kifu? Kifu, se você pode usar tipo a milanesa, você pega seu cigarro, molha ele por fora e faz aqui uma milanesa. Se você não, se você tiver usando um pipe, você preenche ali o pipe com a sua erva. Em seguida, você faz uma tampinha com esse kifu. Também fica bem bacana. Outra coisa que dá para fazer com esse kifu, com o pózinho, é você embrulhar ele em um papel. Você faz um quadradinho embrulhado. E depois passa aquela chapinha, chapinha de cabelo que a mulher usa. Você passa ali sobre ele, pressiona um pouco, aí ele vai virar uma pastilha. Essa pastilha aí também é ideal para bongs, pipes, ficar bem bacana. Ou então, cigarro tradicional mesmo, na hora de bolar, você pega ali sua erva, coloca na cida e em seguida põe um temperinho nela. Fica bem bacana. Vou tentar fazer aqui uma milanesa para vocês verem. Basicamente, cigarro está pronto. Só vou molhar aqui por fora e fazer aqui a milanesa. Então, pessoal, assim que ficaria aí o seu cigarro, cigarro milanesa, dá um tchum a mais aí na sua fumada. Olha a temperadinha. Lembrando que tem alguns deschavadores, que possuem aquelas redinhas aqui dentro do deschavador, de tritura. Quando você vai deschavando, aí na parte de baixo, no compartimento dela, vai formar esse kif também. Então é isso, pessoal. Vou acender aqui o cigarro milanesa. Enquanto uma hora aproveita, vamos falar para vocês aquela velha oração de sempre. Se você gostou do vídeo, curta, se inscreva no canal, siga nossas redes sociais. Qualquer dúvida, tem alguma sugestão, deixa aí nos comentários. A gente responde sempre que possível. É isso aí, galera. Fique com o já e até a próxima. Valeu. Fique com o já e até a próxima.